Boa tarde meus amigos, minhas amigas, visitantes, todo mundo. Estou aqui diante gente, de um pé de fruta que dá abelhas de mato, às vezes fazendas. Ela gosta de muito local fresco, dá bastante frutas. É o jambolão, também conhecido como jambol, jalão e jamelão. Ela tem um nome científico de Zizijum jambolano. Vou apresentar para vocês aqui. Está vendo gente, essa planta aqui, dessas flores mais brancas. Folha bem verdinha, bem sombreado, bem desgalhado, está vendo? Quem tem em fazenda tem um sombrão danado. Mas o que eu quero chamar a atenção gente, é para vocês, é sobre esse aqui ó. O fruto dela, está vendo? O fruto dela é bem escuro aqui, madurinho. Então, esse fruto aqui gente, é um excelente remédio para diabetes. Pois, ele auxilia muito bem essa doença. Você macera a semente dele, uns 8 a 10 por 1 litro de água. E pode tomar constantemente. Você vai ver que auxilia muito bem. E outra coisa gente, que eu quero falar, é sobre a casca dele. A casca dele, 20 a 30 gramas. Mas, macerada também, ela é muito boa para desinteria. Beleza gente? No mais, eu quero agradecer a vocês que visitam o canal. E fiquem com Deus e muito obrigado gente. Um abraço e até mais.